A reforma sanitária é um movimento que busca transformações profundas nos sistemas de saúde, visando a melhoria do acesso, da qualidade e da assistência à saúde para toda a população. Mas o que realmente implica uma reforma sanitária e por que ela é tão crucial? Nesse vídeo vamos explorar a essência da reforma sanitária, tocando no seu histórico, mas também falando sobre os seus princípios, seus objetivos e como ela tem sido implementada em diferentes contextos no Brasil e internacionalmente também. Vamos ver nesse vídeo os desafios enfrentados no processo da reforma, incluindo as necessidades de equilibrar recursos limitados com uma demanda crescente pelos serviços de saúde de alta qualidade. Lembrando que esse tema é muito importante para todos que querem prestar concursos na área da saúde. Esse tema aqui cai em praticamente todos os concursos. Ele pode aparecer no seu edital como reforma sanitária, mas também pode aparecer como história do serviço público de saúde ou história da saúde brasileira. Todos esses são basicamente o mesmo tema e podem aparecer em qualquer concurso que você esteja querendo prestar. Esse vídeo aqui é essencial para profissionais de saúde, estudantes, que qualquer pessoa é interessada em compreender como as reformas sanitárias podem moldar o futuro da saúde pública no nosso país. E caso você ainda não me conheça, eu sou Bruno Xzeri, sou enfermeiro especialista em educação e saúde. Então, se você se interessa nesse tema, se inscreve aqui no canal que você vai ver vários vídeos que vão te ajudar bastante nos seus estudos. A reforma sanitária no Brasil é um movimento histórico que remodelou profundamente o sistema de saúde do país. Ela foi iniciada na década de 70 e 80 em meio ao contexto da ditadura da época e a reforma foi impulsionada por uma ampla colisão, várias pessoas lutando juntas, acadêmicos, profissionais de saúde, ativistas políticos, todos motivados por uma visão comum que era transformar o sistema de saúde brasileiro. E na época ele era altamente fragmentado, muito elitista e ineficiente, porque ele só servia a uma pequena parcela da população e não atingia todo o quantitativo de brasileiros que a gente tinha. Antes da reforma, o acesso à saúde era um privilégio para pouquíssimos, principalmente aqueles com empregos formais e capazes de pagar serviços privados. A maioria da população, especialmente os mais pobres e aqueles que trabalhavam em áreas rurais, tinha pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde adequado. A reforma sanitária buscou então mudar esse cenário, lutando por um reconhecimento da saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos e que deveria ser um dever do Estado. Esse movimento estabeleceu as bases do Sistema Único de Saúde, que foi um marco na história da saúde pública brasileira. Antes da reforma sanitária, a assistência da saúde se estava fortemente atrelada ao mercado de trabalho formal, com a maior parte dos serviços sendo fornecidos a trabalhadores através de caixas de previdências, que eram basicamente meio que poupanças divididas para cada classe de trabalhadores. Ou seja, se você era, por exemplo, um mecânico, você pegava ali a poupança, por assim dizer, dos mecânicos. E, por exemplo, as classes que ganhavam mais tinham melhores planos de saúde, por assim dizer, não é exatamente assim, mas tinham melhor acesso à saúde, e as classes que não ganhavam tanto não tinham tanto acesso à saúde. Mais tarde, essas caixas se uniram, viraram o INPS e depois o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, mas que continuava só dando acesso à saúde e a quem tinha um trabalho formal, deixando uma grande parte da população sem cobertura à saúde. Além disso, havia uma forte concentração dos recursos de saúde em áreas urbanas e entre a população mais rica, enquanto que muitos brasileiros em áreas rurais ou em situações mais pobres, enfrentavam carências muito graves do serviço de saúde. Esse sistema fragmentado e exclusivo resultou em grandes desigualdades muito significativas no acesso à saúde e, principalmente, na qualidade do atendimento recebido. Além disso, o Brasil, nessa época, enfrentava sérios desafios de saúde pública, incluindo, na época, altas taxas de doenças infecciosas, altas taxas de mortalidade infantil e uma infraestrutura de saúde pública muito ineficiente e desatualizada para a época. Essas condições levaram a um crescente descontentamento social e uma mobilização de toda a sociedade por mudanças que culminaram na reforma sanitária que buscava fazer essa reestruturação radical do sistema de saúde no nosso país. Os ideais da reforma sanitária no Brasil foram estabelecidos com o objetivo de criar um sistema mais justo e eficaz, tentando trazer a ideia de universalidade e, diferente do que era, a gente traria agora a garantia de que todos os cidadãos teriam acesso aos serviços de saúde independente da sua situação econômica ou localização geográfica. Em segundo lugar, a gente tentaria trazer o princípio de integralidade que assegura uma abordagem holística à saúde, incluindo prevenção, tratamento, reabilitação, enfim, todos os aspectos da saúde para o tratamento de alguma condição, seja ela mental, física, social e todo o bem-estar para essa pessoa. E também teríamos a equidade, que é um outro princípio muito vital, especialmente numa época de tanta desigualdade, que era a época, agora, a gente ainda tem mães pensando que no passado ainda era muito pior. A ideia era eliminar disparidades de acesso à saúde, garantindo mais recursos às zonas que mais precisavam de recursos, e tratando de trazer a igualdade através da equidade. E um dos aspectos chaves para chegar a esse objetivo deveria ser a descentralização. Esse aspecto deveria promover a gestão participativa dos estados e das regiões para uma melhor distribuição dos recursos, transferindo todo o poder da esfera federal para os estados e também os municípios. Isso traria uma maior participação também da população e um maior entendimento das necessidades que cada região do Brasil poderia vir a ter. O movimento da reforma sanitária no Brasil foi um processo social e político, muito robusto, caracterizado pela participação ativa de diversos setores da sociedade. A gente teve profissionais de saúde, mas também teve acadêmicos, professores, todos eles em conjunto com políticos, para desenhar da melhor forma esse novo sistema que deveria ser. A mobilização incluiu vários debates políticos, formação de alianças em diferentes grupos sociais e as conferências de saúde. Esse é um aspecto muito especial, em especial a oitava Conferência Nacional de Saúde que ocorreu em 1986, que foram cinco dias de debate profundo com mais de 4 mil participantes de 135 grupos de trabalho diferentes. E essa conferência foi tão importante porque ela foi um momento onde foi definido como deveria ser o Sistema Único de Saúde do Brasil. Os três principais temas desse debate foram a saúde como um dever do Estado e direito de todo cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e como deveria ser o financiamento setorial do SUS. Esses esforços coletivos visavam aumentar a conscientização sobre as questões de saúde pública e também pressionar para reformas políticas. A reforma sanitária foi profundamente influenciada por ideais de justiça social e direitos humanos, com um forte foco na saúde como um direito básico de todas as pessoas. O movimento culminou na adoção que foi discutido também de tudo que foi discutido na 8ª Conferência de Saúde lá na Constituição Federal que veio logo depois, em 1988. Com ideais utilizados até hoje que foram estabelecidos para a base da criação do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Refletindo então tudo que foi discutido na 8ª Conferência de Saúde a gente tem aqui sobre os princípios que a gente tem até hoje no SUS foi tudo discutido nessa parte da reforma sanitária. E esse movimento não foi apenas um marco na história da saúde pública no Brasil mas também um exemplo de como uma mobilização social pode levar a grandes mudanças políticas muito significativas que a gente tem até hoje o resultado disso. A Constituição de 1988 foi um marco decisivo para a reforma sanitária no Brasil que estabeleceu ali a saúde como um direito fundamental de todos os cidadãos e que isso deveria ser um dever do Estado que o Estado deveria promover essa saúde para a população. Essa nova Constituição incorporou ali os princípios da universalidade, integralidade e equidade na saúde como a gente tem até hoje. O SUS então quando ele foi implementado ele foi uma ruptura muito radical se a gente comparar como era o sistema de saúde anterior ali orientado pelo mercado e não era um sistema que as pessoas tinham acesso só uma pequena parte da população que tinha um mercado um trabalho formal que poderia ter acesso à saúde em comparação com o que a gente tem hoje e praticamente qualquer pessoa tem acesso lógico que a gente tem uma região ou outra que o acesso é dificuldade não estou dizendo que tudo é maravilhoso que todo mundo tem acesso igualitário ou por exemplo a ideia era garantir acesso à população rural e a gente sabe que até hoje é um problema mas pelo menos no ideal o ideal foi uma mudança muito drástica e gritante do ideal de saúde que a gente tinha antes para o que a gente tem hoje em dia. Um outro ponto importante é que a Constituição determinou que o SUS deveria ser financiado por recursos do governo federal mas também do Estado e dos municípios tudo isso para garantir um financiamento sustentável para o sistema ao invés de somente coletar uma parte do salário das pessoas que trabalharam que trabalhavam e limitar o acesso só para as pessoas que estavam compartilhando porque a primeiro momento só tinha o dinheiro do sistema de saúde que eram essas caixas era basicamente só os trabalhadores que davam uma parte do salário deles para essa poupança e quando uma pessoa ficava doente só utilizava o dinheiro que dá poupança não tinha participação nem das empresas e nem do governo nenhuma era só dos trabalhadores em um outro momento começou a ter uma participação das empresas e depois teve uma pequena participação do governo mas até o último momento só tinha direito quem trabalhava e não era algo universal para todos os brasileiros além disso a constituição enfatizou a descentralização da gestão de saúde com responsabilidades compartilhadas em todos os níveis do governo promovendo uma maior eficiência e também que as respostas de cada região acabam ficando mais rápidas e muito mais eficientes frente a cada necessidade de cada local melhor do que ter um governo federal ali direcionando alguma coisa sendo que a realidade de um lugar é totalmente diferente da realidade da outra isso acaba trazendo uma melhora significativa para toda a saúde do Brasil como um todo a implementação do sistema único de saúde se deu após a constituição de 1988 mas como eu disse apesar de todos os avanços trazidos para a reforma sanitária o sistema de saúde brasileiro ainda enfrenta uma série de desafios do momento o financiamento do SUS tem sido uma preocupação constante com recursos muitas vezes muito insuficientes além da demanda que a gente tem que acaba sendo aumentado cada vez mais e o recurso acaba se às vezes diminuindo de um governo para o outro ainda hoje a gente necessita de uma maior integração entre os serviços de saúde incluindo a atenção primária secundária e terciária é outra questão que necessita de atenção por outro lado houve avanços significativos na expansão da cobertura à saúde principalmente na atenção básica que é muito importante porque traz melhora na grande maioria dos quadros de saúde então é muito bom esse investimento na atenção primária e também o reconhecimento da saúde como direito de todos esse foi um avanço muito grande de toda a reforma sanitária esses são só alguns desafios que a saúde pública do Brasil vai precisar lidar no futuro e continuar lidando mas a gente continua aqui fazendo a nossa parte para dar suporte a esse sistema e com informação e dicas para melhorar a saúde bom se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo grande abraço e tchau e tchau